Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje foi o dia que eu cheguei de viagem e é o que que acontece, eu vou cochilar um pouquinho aqui, descansar e vou organizar umas coisas em casa mais tarde e eu preciso trabalhar ainda hoje porque amanhã a gente tem encomenda, né? Eu tenho encomenda de dois bolos, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aí da decoração, preguiçagem, fazendo massa, tudo e tal. Então é isso, bora pro vídeo. Bom, gente, agora são 6 horas da noite, é agora que eu vou começar a trabalhar, porque de tarde eu tive que organizar as malas, tirei um cochilinho também de 1 hora, 1 hora e meia, também o meu banho, banho de nícolos, enfim. Organizei algumas coisas que precisavam ser organizadas. Agora, pra amanhã a gente tem dois pedidos, então hoje eu preciso fazer massa e fazer recheio. Provavelmente não vai dar tempo de prensar hoje por conta que eu acho que não vai dar tempo, né, de esfriar os bolos e esfriar os recheios. Mas enfim, eu vou agora fazer os pedidos, ó, tá aqui as duas formas de bolo que eu vou usar. Tem um bolo de 12 centímetros e tem um bolo de 20. Esse daqui vai ser massa branca e esse outro vai ser chocolate. Já separei os ingredientes aqui pra começar a bater a massa. Nícolas tá ali, ó, sentadinho na baguncinha dele dos brinquedos. E é isso, e eu vou começar a trabalhar agora, então, se bora. Bom, eu vou começar pela massinha de 20 centímetros, porque ela é maior, o bolo demora mais, então eu vou começar por ele. Aqui no bowl eu já coloquei já a margarina pra poder ir adiantando. E agora eu tô colocando o açúcar. Eu sempre use açúcar cristal, mas se vocês quiserem trocar pelo refinado, pode também, tá? Eu uso açúcar cristal porque o custo-benefício dele é um pouco mais em conta do que se eu for usar o açúcar refinado. E agora eu vou adicionar aqui os ovos. Eu vou levar esses três ingredientes pra bater. Vou bater bastante pra poder, né, ficar um creminho bem branquinho. E aí eu volto porque a gente finaliza essa massinha. Enquanto ela assa, a gente vai tá fazendo outras coisas, né? E a gente tem que otimizar tempo e saber também fazer uma coisa e encontrar outra tá assando. Então, vou levar pra bater margarina, açúcar e ovos e eu já volto. Já bati aqui meu creminho, gente. Olha como ele fica. Ele vai ficar um creminho bem mais branquinho, tá? Inclusive, se você quiser aprender a fazer massa de bolo, eu já tenho aqui no canal receita pra vocês. Então, vou deixar o link aí embaixo na descrição, tá? Ó, vou adicionar agora aqui a minha farinha de trigo. Vou colocar mais um pouquinho pra dar a quantidade. E vou adicionar também o meu leite integral, certo? Aí eu vou levar pra bater na batedeira somente pra poder se misturar. Não vou ficar batendo muito tempo. Então, eu só vou misturar a farinha aqui rapidinho na batedeira. E volto pra gente finalizar com o fermento e já colocar na forma. Estou de volta com a minha massinha aqui já batida, né? Envolvi todo o meu... a minha farinha de trigo aqui. Agora, eu só vou adicionar meu fermento em pó. Gente, eu sempre gosto de usar esse fermento em pó royal. Eu acho ele maravilhoso. Eu prefiro, tá? Usar dessa marca que eu acho muito boa. Mas, enfim. Ó, vou pegar minha espátula aqui e vou só misturar o fermento em pó. Eu não fico batendo, tá, gente? A massa por muito tempo, não. Porque a gente não quer ativar o glúten da massa, gente. Só quer mesmo misturar o fermento aí. Feito isso, ó. A massinha fica assim, ó. Tá vendo? Ela fica um pouco mais consistente, né? Do que aquelas massas a base de óleo. Mas, enfim. Ó, forma 20cm por 10cm de altura. Vou colocar aqui minha massinha. Aqui de massa, gente, geralmente vai 1kg e 400g de massa. Em média, tá? Pra essa forma aqui de aro 20cm por 10cm de altura. Se por acaso você quiser fazer a massa, mas você não tem forma alta assim e tem forma baixa, você pode dividir a massa, tá? Não tem problema algum. Desde que você coloque uma quantidade boa, tá tudo certo, gente. Até bom pra quem gosta de trabalhar com bolos altos, porque as camadas, né, fica muito mais alta e mais uniforme aí. Eu prefiro trabalhar dessa forma, que eu me adaptei. Mas, se você gosta de trabalhar com bolos altos, você pode tá fazendo essa massinha na forma de aro, porém com o quê? 5cm de altura, tá? Vou levar pra assar. Meu forno já tá pré-aquecido de 180º. Enquanto ele assa, eu vou preparar já o recheio desse bolo pra gente ir adiantando aí. Se o bolinho assa lá, eu vou agora fazer o meu recheio de leitinho, que vai ser pra esse bolo de 20cm, tá? Só que aqui, eu vou fazer metade da minha receita por conta da altura da panela. Eu prefiro fazer assim porque eu acho melhor, tá, gente? Porque eu me queimo demais, enfim. Poderia fazer essa receita, colocar aqui essa quantidade completa? Poderia, mas eu prefiro fazer assim porque eu acho que mexe mais rápido, enfim. Porque a quantidade é um pouquinho menor. Mas, para esse bolo de 20cm, eu sempre uso 2 de leite condensado e 4 creme culinário. E eu uso 240g de leitinho. Essa é a base que eu uso aqui. Se você achar que é muito leitinho, você achar que é muito recheio, você pode diminuir aí, não tem problema algum, tá, gente? Mas aqui é a forma como eu trabalho, então eu passo pra vocês. Pra vocês terem a noção aí, principalmente quem tá iniciando, pra ter a noção aí da quantidade, né, que às vezes usa num bolo e tal. E aí você faz o teste, se você achar muito, você diminui. E você vai se adaptando aí com o seu trabalho, tudo certinho. Ó, o recheio vai ser de leitinho. Aqui eu vou usar na panela, como eu vou fazer metade da receita, então eu vou usar um leite condensado, aí eu coloquei 60g de leitinho. E agora eu vou colocar 2 creme culinário. Só que antes, ó, eu envolvo sempre o leitinho e o leite condensado pra ficar um recheio bem mais lisinho, sem aquelas pelotinhas, ó. E agora eu vou adicionar aqui 2 creme culinário. Se você quiser usar creme de leite, pode também. Eu uso o creme culinário por conta do custo-benefício. Dá certo também, chega no ponto tranquilamente. É só uma sugestão pra vocês aí, porque o creme culinário, ele é um pouco mais em conta do que o creme de leite. Pelo menos aqui na minha região. É isso, vou levar esse recheio agora em ponto de... Pô, vou levar esse recheio em ponto de recheio, né? Pra bolo, tá? E depois, quando eu fizer essa, eu faço, volto, faço mais uma. E nesse meio tempo, eu também bato a massa, enfim, pra poder adiantar esses pedidos pra amanhã. 9 horas da noite agora. Aí o que que acontece? O bolo está pronto, o recheio também. Esse recheio aqui é desse bolo pequenininho e esses dois pratos aqui é desse recheio maior. Então, eu já embalei aqui, coloquei no plástico filme. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar eles na geladeira, porque eu tô muito cansada. Eu preciso descansar um pouco e amanhã cedinho eu acordo. E aí a gente volta pra poder prensar esses bolinhos aqui, certo? Então, vou deixar tudo na geladeira e amanhã de manhã, no primeiro horário, eu já tiro pra gente prensar já os dois bolos pra ficar ok. Então, só amanhã que eu volto. Vamos lá, gente, começar com a primeira prensagem. Eu vou começar com esse bolinho aqui de 12, porque ele vai ser pra ser retirado umas 12 horas. Então, aqui na bancada eu já tenho tudo que a gente vai precisar. Já tem a massinha cortada, já tem a forminha com plástico, o recheio tá aqui atrás. Então, vamos começar a prensagem do nosso bolinho, ó. Eu sempre que vou começar a prensagem, eu começo com essa parte aqui de cima. Se por acaso o seu bolinho estiver com muita onda, você pode pegar a faca e depois fazer a retirada desse topinho aqui, tá? Mas aqui eu não tiro não, porque ela não tá tão alta. Então, dá pra gente tirar a diferença aí na hora do... de colocar o chantilhinho. Mas se você quiser tirar, é bom que ajuda pra você deixar um pouco mais reto. Beleza? Ó, vou colocar aqui na minha balança. Colocar a minha caldinha de água e leite condensado. Pra esse bolo aqui, pra essa minha massa, eu vou utilizar 45... Aliás, perdão. 35 gramas de calda. Por que eu falo pra essa minha massa, pra esse meu bolo? Porque se você for utilizar, por exemplo, uma massa pão de ló, a massa pão de ló, ela absorve mais líquido. Então, você necessariamente teria que acrescentar mais quantidade de calda. Tem bolo que absorve menos. Então, por isso que essa... Nessa questão de calda, você tem que prestar atenção aí, fazer os testes, pra que você já chegue num padrão de calda, pra que fique o bolo bem molhadinho e também o bolo não fique vazando, né, gente? Então, aqui agora eu vou colocar o meu recheio de brigadeiro. Aqui, em média, por camada, eu coloco cerca de 230 a 250 gramas. Esse recheio que tá aqui no meu prato, ele... Eu utilizei um leite condensado, um creme culinário e 60 gramas de chocolate em pó, 50% cacau. E aí eu uso todo esse recheio no meu bolo. Então, por camada, pra ficar uma coisinha mais igual, digamos assim, eu uso essa quantidade, ó. Eu vou espalhar aqui o meu recheio Rapidex. Espalhar o meu recheio aqui. E agora, não tem segredo, a gente vai fazer as mesmas etapas que a gente fez, colocar o nosso disquinho de massa. Vou ajustar ele aqui bem bonitinho. Sempre puxando o plástico nas laterais, pra que a gente, né, trabalhe melhor aí. Vou zerar aqui minha balança pra eu adicionar a minha calda. Em questão de calda, gente, eu não molho muito aqui na lateral não, tá? Eu sempre molho aqui no meio do bolo, digamos assim. Então, ó, vou colocar o restante do meu recheio, que vai ser também a mesma quantidade, 250 gramas. Essa é a quantidade que eu uso, mas se você quiser trabalhar com mais recheio, você até pode, né? Desde que você deixe o recheio bem estruturado aí, você pode tá trabalhando com uma quantidade maior nos seus bolos, ou uma quantidade menor. Isso a gente se adapta, tá, gente? É... Ao trabalho, porque querendo ou não, quanto mais recheio, o custo do bolo fica maior. Então, tudo isso a gente tem que pensar, quando a gente for fazer um produto, a gente tem que pensar no custo também, que vai passar pro nosso cliente. Eu aqui, se eu for fazer um bolo de ferreiro rochê, por exemplo, e o bolo ficar um valor absurdo, porque só o bobão do ferreiro rochê é uns 6 conto, a unidade, pra mim, não compensa. Né? Então, eu não vou colocar um bolo caríssimo no meu... no meu cardápio, e o cliente não conseguir fechar a encomenda diante do valor, né? Ó, minha última camadinha de massa, eu sempre gosto de molhar por dentro, não gosto de molhar essa parte aqui de trás. Você pode molhar? Pode. Mas eu tô acostumada a molhar nessa parte. Então, essa parte aqui, a gente vira, ó, os bolinhos ficam sempre na mesma altura. E agora, eu vou fechar meu bolo, passar um plástico filme, e eu só volto na hora da decoração. Bom, gente, agora são 11 horas, vou começar a decoraçãozinha aqui do meu bolo. E aí, vê só, essa cliente pediu pra que o bolo fosse nas cores do maiôzinho da filha dela, né? Pra combinar com as cores do maiô. Então, a decoração ficou basicamente que livre, digamos assim. E aí, o que que acontece? Eu pensei em três cores pra trazer, pra poder fazer essa decoração do bolo. Eu vou fazer uma técnica hoje diferente, que eu nunca fiz, e espero dar certo, né? Então, ó, vamos lá. Deixa eu tirar meu plástico aqui do meu bolinho. E agora, eu vou pegar uma colher aqui, rapidez, que eu vou tirar essas partes aí que tá... O recheio tá pra fora, ó. Então, a gente vem, passa a colherzinha assim, pra ficar pra dentro, pra ajudar na hora da decoração, tá? Quando o seu bolinho tiver assim, todo espalhafatoso, aí a gente faz isso daí. Vou também tirar o farelo aqui da lateral. Já abati meu chantininho, já separei as cores que eu quero usar. Vou trazer ele um pouquinho mais pra cá, pra ficar um pouco mais no meio, digamos assim. Aí, o que que acontece, ó? Eu vou começar a aplicar as cores aqui, tá? Eu vou começar pelo chantininho branco mesmo, tradicional, que a gente sempre usa. Aí, eu vou fazer aqui embaixo uma camada. Eu vou fazer meio que aleatório assim, tá, gente? Ó. Não vou fazer, tipo... Como é que eu falo pra vocês? Aqui em cima eu vou fazer todo branco normal. Ó. Só que aqui, em algumas partes, eu vou trazer outras cores, ó. Por exemplo, tá? Aqui eu vou trazer um rosa. Aqui também vou colocar um rosa. Aqui embaixo eu vou trazer um azul. Vou pegar um pouquinho do roxo. Ó. Vamos ver se eu pego assim, gente, essas cores. Entendeu? Bem aleatório mesmo. Daqui a pouco eu preencho. Vou preenchendo com um branco nesses outros lugares, ó. E aqui embaixo eu vou colocar um pouco do rosa. Tá vendo? A gente vai preenchendo assim. Rosa. Aqui eu vou colocar um pouquinho do roxo. E vou preencher. Onde eu vou preencher de branco, eu finalizo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Dá certo. Eu nunca fiz um negócio desse. E eu espero que dê certo dessa vez. Né? Ó. Eu vou alisar aqui nosso folhinho pra gente ver como é que tá ficando a distribuição das cores. Vamos lá. Ó. É. Mais ou menos esse que eu queria. Então, vamos continuar. Tá dando certo, meu povo. Tá dando certo. Apesar das cores tá, tipo, como é que eu falo pra vocês? Melada assim? Mas é basicamente isso. Eu vou ver se eu consigo achar a foto do do maiô pra deixar aí pra vocês. Pra vocês verem como é que era a cor do maiô, tá? Ó. Preencher aqui. Mais um pouquinho de rosa. Vou vincar a espátula novamente. Pra gente poder alisar esse bolinho. Ó. Tá ficando legal. Tá ficando do jeito que eu achava que ia ficar. Ó. Vou agora alisar aqui em cima pra poder, né, ajeitar o bolinho, fazer as quinas dele aqui rapidete. Ó. Aí aqui em cima eu vou jogar a pérola, tá, gente? Eu vou terminar de alisar o bolinho pra gente fazer um detalhe nele aqui. Pera aí. Ó, gente. O bolinho ficou do jeito que eu queria. Tá vendo, ó? Tá assim. Agora eu vou vim com a minha espátula e vou fazer esse detalhezinho aqui, ó. Cadê? Pegar o fundo do bolo aqui, vou passar a espátula aqui na lateral e vou fazer esse daqui, ó. A bailarina gira e a gente faz só esse detalhe, ó. Tá vendo aí como é que ficou o bolo? Tá travando pra vocês, eu acho, né? Ai, minha gente, começou a bater só pela misericórdia. Ó, aqui na bombinha eu tenho um pouquinho de glitter. Eu vou jogar em cima desse bolo pra dar um tchan nele. Vou jogar nele todinho pra poder dar um uma coisinha a mais nesse bolo aqui, ó. Ó. E agora aqui eu tenho umas pérolazinhas chocobol mesmo e aí eu vou fazer assim, ó. Vou jogar por cima. Eu tenho chocobols grandes, pequenininhos. Enfim, vou jogar bem aleatorizinho aqui pra ficar um detalhe bem legal nesse bolinho, ó. Tá vendo? Vou fazer esse daqui, ó. E na lateral também eu vou jogar esse chocobols pequenininho, ó. eu vou ver se eu consigo tirar uma foto pra mostrar pra vocês aí como é que ficou o bolo, tá? Mas aqui é basicamente isso. Vou fazer agora a limpeza aqui do meu bolo na lateral e o bolo tá pronto. Se por acaso a cliente mandar a foto pra mim do bolo com o topo aí eu mostro pra vocês. Ó, vou mostrar pra vocês aqui depois ele de pronto que eu trouxe aqui pra fora que a iluminação é melhor. E olha isso, gente, ficou exatamente do detalhe que eu queria que ficasse. eu vou deixar uma foto aqui do modelo que eu achei na internet pra vocês verem como é que eu peguei essa referência e aí como é que ficou o resultado meu aí. Então, eu achei que ficou muito legal. As cores ficam mistas do jeito que eu achei que ficaria pra combinar com o tom do maior da criança, da filha da cliente. E é isso, espero que ela goste mais. Eu achei lindo, gente, lindo, lindo, lindo. Três e meia, eu vou começar já a montagem do nosso bolinho, do nosso bolão, na verdade, que isso é um bolo de 20 centímetros. Ó, eu vou usar aqui embaixo essa primeira camadinha aqui, tá, que é a parte mais lisa, eu vou deixar pra baixo, vou centralizar ela aqui no meio do meu cake board, ó, vou zerar aqui minha balança e vou colocar a cauda. Esse bolo, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar ele do jeito que eu vou mostrar pra vocês aqui, fora do acetato, e depois é que eu vou envolver o acetato nele, tá, porque eu acho que vai ficar melhor. Ó, de calda aqui, eu coloco em média 100 gramas de calda. Umedeci, agora eu vou vir com o meu recheio de leitinho, que foi o recheio que a cliente escolheu. Então, como a gente depois vai envolver o acetato, o recheio, quando a gente prensar o bolo um pouquinho, o recheio vai vir pros lados. Então, eu vou vir com o... Como é que se diz, gente? Com o recheio de leitinho aqui na manga de confeitar, pra ficar mais... Na parede do nosso acetato, ficar uma coisa mais bonitinha do que se eu for colocar na colher. Então, aqui eu vou fazer dessa forma, ó. Vou colocar o recheio aqui, ó. De recheio, tô pesando aqui porque eu não lembro mais de cor, não. Mas, pra um recheio só, uma camada dessa daqui, eu sempre uso um creme culinário ou um creme de leite. Aliás, um leite condensado, tô toda atrapalhada. E dois cremes culinários, tá? Pra fazer o recheio de um bolo só. Então, eu vou colocar aqui agora, ó, o restante do meu leitinho. Esse bolo, gente, fica muito recheado, mas muito recheado mesmo. Eu vou colocar aqui, ó, essa quantidade primeiro. Poderia tá fazendo todo um... Ó, aqui tá indo 698 gramas de recheio. Vou tirar de cima da balança pra poder a gente fazer esse daqui, ó. E espalhar ele muito bem. Eu vou espalhar aqui e aí já volto pra gente continuar aí a montagem do nosso bolinho. Agora, pegar o meu outro disco de massa, ó, colocar aqui em cima. Eu não vou prensando ele não, tá, gente? Eu vou deixando assim pra depois eu prensar, ó. Deixa eu tirar aquele do cake board. Vou colocar na balança porque eu preciso novamente pesar a nossa calda. Vou colocar aqui mais 100 gramas de calda. Agora aqui eu vou colocar o meu recheio na manga de canfeitar porque eu acho que vai ficar melhor, vai ficar mais uniforme. Então aqui, ó, eu vou adicionar todo o recheio de leite ninho. Vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou colocar o último disco de massa e aí eu volto pra gente poder aí colocar o acetato e finalizar o bolo que vai ter topo de bolo também. Então, fazer a mesma coisa, rechear ele todo aqui, coloco mais uma camada de massa, molho e depois eu volto pra gente poder aí finalizar esse bolinho, tá? Porque senão vai ficar muito tempo nessa nessa mesma etapa aqui. O bolinho tá aqui finalizado. O que que eu vou fazer agora, ó? eu peguei aqui a folha de acetato vem bastante, gente. Não sei nem quantos metros vem. Só que esse daqui ele tem 15 centímetros de altura. Então, o que que eu fiz? Coloquei ele assim no meu bolo, medi e cortei, tá? Então, vou abrir aqui a folha, ó, e vou envolver o meu bolo, ó, vê só. Eu vou envolver e eu vou apertar o meu bolo aqui pra ele poder encaixar, ó. agora é que a gente prensa, tá, ó? Então, vou fazer o que? Eu vou dar mais uma cortada aqui porque eu acho que ficou muito grande essa folha de acetato. Então, eu vou cortar ela aqui. Vou tentar não tirar do lugar pra não ficar muito melado, né? Fazendo o rechevo, ó. Tirei aqui. Aí a gente puxa bem o acetato pra ficar bem prensadinho o bolo. Com a fita, eu vou colocar uma fita aqui embaixo do meu bolo. Vou colocar outra fita aqui no meio pra poder segurar. Oi, mamãe. Mamãe já vai. Mamãe pega pra você. E vou pegar mais uma fita aqui, gente, pra colocar na parte de cima, ó. Se a tesoura ajudar, aí eu coloco. Era que essas tesouras aqui são pela misericórdia. Mas, enfim, ó. Vou colocar aqui a outra pra ficar assim, ó. Bem fechadinho, tá vendo? Agora eu vou descer um pouquinho o acetato aqui. E vou apertar ele no bolo pra poder descer mais e ficar bem prensadinho esse nosso recheio, ó. Tá vendo? A gente prensando, o bolo vai ficando mais ajeitadozinho. Né? Pronto. Feito esse daqui, deixa eu passar o paninho aqui nas laterais. aí agora eu vou pegar aqui minha bailarina que vai ser melhor. Gente, esse no bolo bem pesadinho é esse daqui. Vou falar pra vocês, né? Pesadinho. E é pesado que não é brincadeira. Pronto. Aí agora o que que eu vou fazer? Aqui em cima, deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver, ó. Deixa eu botar aqui mais pra cima. Tá vendo que tá passando bastante? Eu ainda vou colocar um recheio aqui, mas tá passando muito o acetato. Então, eu vou dar uma cortada nele aqui. pra diminuir um pouco mais o tamanho dele, pra eu poder vir com o recheio de leite ninho que a gente vai fazer um trabalho de bico aqui em cima desse bolo. Então, vou cortar mais um pouco pra ele diminuir, pra não ficar tão alto e a gente finalizar aqui. Pera aí, que eu já venho. Tirei mais o excesso do acetato, aí agora o que que eu vou fazer, ó. Eu vou pegar aqui o bico 4B da Wilton e vou fazer esse detalhe aqui, ó. Como se fosse fazer um detalhe de cordinha no nosso bolo, ó. Eu aperto e puxo pra cá, ó. Fazer esse detalhe aqui no nosso bolinho, ó. Eu tive que fazer um pouquinho mais de recheio, só que esse recheio aqui, gente, que vai em cima, eu cobro o adicional, tá? Então, por exemplo, se o cliente pede com recheio em cima ou se aqui fosse brigadeiro, morango, alguma coisa, eu cobraria o adicional, né, que querendo ou não, leva mais quantidade de ingredientes e produtos aí. Então, por isso que a gente informa o cliente. Beleza? Ó, vou fazer todo esse detalhe aqui no nosso bolo. Eu acredito que essa quantidade aqui de recheio vai dar pra gente fazer. Ó, essa bailarina é tão leve que eu não tô nem empurrando, vocês tão vendo que eu tô com as duas mãos aqui, né? Com o próprio recheio, ela vai girando pra mim, ó. Ela mesmo vai fazendo esse trabalho de girar. Ó, feito isso, agora eu vou finalizar aqui pra gente vir colocar o topo de bolo, mas ó, tá ficando show de bola. Pronto, o bolinho finalizado quase, agora o que que eu vou fazer? Vou colocar o topo de bolo nesse nosso bolo, ó, escolher aqui e vou colocar o topozinho de bolo aqui em cima, ó, esse outro aqui, o nome eu vou colocar desse lado e a idade aqui na frente, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, tá? Depois eu deixo uma foto aí pra vocês dar uma olhadinha. Aí, como vocês viram, eu comprei lá em Garinhos, comprei fita verde pra gente poder agora fazer um laço. Então, eu vou pegar aqui, eu medi já a fita, tá? Pra ficar certo, ó, deixar ela bem retinha aqui, eu sou péssima pra fazer laço, mas bora lá, né? Vou dar um pequeno nó aqui na frente pra envolver meu bolinho e agora é que vem um negócio que eu sou péssima em fazer, que é laço. Mas bora lá tentar. Ó, deixa eu ajeitar ele aqui bonitinho. Essas fitas aqui ajudam bastante, gente, a fazer laço. pra quem é perdido feito eu, é ótimo. Ó, pronto. Nosso bolinho ficou assim, eu só vou colocar a etiqueta aqui atrás dele. Tá prontíssimo, deixa eu levantar aqui pra vocês verem direitinho, ó, como ficou. Tá vendo aí? Vou deixar uma fotinha aí pra vocês dar uma olhada como é que ficou, 100%. E é isso, gente, bolinho finalizado. Deixa eu só colocar essa fita mais pra cá pra ficar no meio. É, aí. Oi, mamão. Fiquei com boa, até. Obrigado, viu? Pronto, gente, bolinho finalizado. Eu vou deixar ele na geladeira até a cliente vir retirar. Por enquanto, eu vou dar a comida desse pequeno que ele já tá abusado. E é isso, gente, eu vou encerrar o vlog aqui com vocês. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito nesse canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.